Boa tarde para todo mundo, um prazer enorme estar aqui para falar com vocês. Eu trouxe uma apresentação hoje e o tema do que eu vou falar nessa apresentação é o tema da confiança. A gente está vivendo um momento, que eu acho que nem preciso dizer isso, em que as pessoas estão perdendo a confiança nas instituições. Estão perdendo a confiança na imprensa, estão perdendo a confiança nos partidos, nos nossos representantes em Brasília. Então é um momento que claramente existe entre nós, talvez, a mais profunda crise de confiança que a gente poderia estar vivendo. Aqui no Brasil, esse não é um problema novo. Essa pesquisa de 2014, feita por um economista chamado Max Rosen, fazia a seguinte pergunta em vários países ao redor do mundo. Você confia nos outros? Faça até uma análise pessoal. Se alguém te perguntar, você confia nos outros? O que você responde? No Brasil, a resposta foi que apenas 6,3% dos brasileiros disseram que confiam nos outros. Isso coloca o nosso país num dos países onde há o menor índice de confiança no outro do planeta. Só para vocês terem uma ideia, na China, esse índice é de mais de 60%. Os chineses, mais de 60% deles dizem que confiam no outro. Nos Estados Unidos, é de mais de 40%. E até em países próximos, como por exemplo a Argentina, Chile e outros, as pessoas confiam e dizem que confiam mais nas outras do que nós brasileiros dizemos quando somos perguntados sobre isso. Então, acho que fica claro que entre nós, essa crise de confiança, ela já vem de longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente fala hoje da chamada economia do compartilhamento. Empresas como por exemplo, Airbnb, Lyft, Couchsurfing, Meal Sharing, enfim, empresas que trabalham com essa ideia de você confiar no outro. Então, o que é o Airbnb? É um site onde se você tem uma casa ou um apartamento ou uma propriedade, você pode alugar o seu apartamento para outras pessoas. Em um mês, você pode receber até 30 pessoas diferentes, 30 estranhos dentro do seu apartamento. Você pode alugar cada dia para uma pessoa diferente. Se a gente não confia no outro, como é que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, houve mais de 20 mil imóveis listados no Airbnb e foi uma das fontes de acomodação mais importantes aqui da cidade. Mesma coisa com o Couchsurfing, que é um site que você pode dormir e oferecer para as outras pessoas que elas fiquem hospedadas no sofá da sua casa. Couch significa sofá. Então, é interessante porque é um site gratuito, você autoriza que alguém durma no seu sofá, como hóspede, e com isso você pode dormir nos sofás de outras pessoas pelo mundo, não pagando nada. É até interessante porque, além de conseguir hospedagem, teve gente que já conseguiu namorado, namorada, mas isso é um efeito colateral do site, não está oficialmente oferecido. Mas é também o mesmo princípio de abrir a sua casa para estranhos. Esse outro site, que é o Meal Sharing, faz isso com relação à comida. Então, se você gosta de cozinhar, você pode abrir a sua casa num belo dia, oferecendo como se fosse um restaurante para as pessoas que você recebe. E receber estranhos na sua casa também, para almoçarem com vocês. Então, o que eu acho interessante aqui, e aí é o ponto que eu queria destacar, é que a grande inovação desses sites de economia do compartilhamento, inclusive do próprio Uber, onde a gente entra num carro de uma pessoa que a gente não conhece, é que esses serviços são baseados na ideia de confiança. A grande diferença que esses serviços fizeram, a grande inovação deles, na minha opinião, é que eles criaram um sistema de reputação objetivo. Todas as vezes que você entra num carro do Uber, você avalia o serviço que você tomou. Então, você diz se o serviço é de uma a cinco estrelas. Então, a confiança que você vai ter no motorista é baseada em fatos, é baseada numa análise que ele sofreu todas as vezes que o serviço foi tomado. Mesma coisa vale com o Airbnb, mesma coisa vale com o Couchsurfing. Você avalia o track record da pessoa, você avalia o histórico dela, e a partir dali você decide se a pessoa é confiável ou não. Então, esse tipo de confiança objetiva, eu acredito que especialmente para sociedades como a brasileira, onde o nosso nível de confiança no outro é baixo, é cada vez mais importante. Então, eu acho que a inovação desses sites não foi fazer serviço de carro compartilhado, não é permitir que você alugue o seu apartamento. A inovação desse serviço é criar uma forma que a gente possa confiar no outro sem ter a necessidade de se basear em impressões subjetivas. O jeito que a pessoa se veste, o jeito que ela fala. Então, você cria um sistema de confiança objetivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nessa reflexão sobre confiança. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é com relação ao uso da tecnologia e a confiança que a gente tem no poder público. A gente sabe que hoje no Brasil a gente está cada vez menos confiando nas instituições e no poder público. Para isso, eu queria fazer uma reflexão sobre a cidade, já entrando na ideia de cidades inteligentes, de dizer o seguinte, tudo vai ficar smart, né? O nosso telefone já virou um smartphone, a televisão vai virar uma smart TV, o carro vai virar um smart carro, e a cidade vai virar uma smart cidade, uma cidade com uma camada de inteligência e conectividade sobre ela. Eu tenho uma amiga que é professora na Universidade de Harvard, chamada Susan Crawford. Essa moça simpática que está aqui. E ela escreveu um livro que eu acho excepcional, vale muito dar uma olhada, que se chama A Cidade Responsiva. É a cidade que responde aos estímulos de quem vive nela. E o prefácio desse livro, ele foi escrito pelo Michael Bloomberg, que foi prefeito da cidade de Nova York, uma das cidades mais difíceis de serem administradas no planeta Terra. E nesse prefácio, o Bloomberg chama atenção para alguns dados que eu acho que são muito importantes. Um deles é de que hoje, 50% da população mundial vive em cidades. Em 2050, vai ser 75% da população mundial vivendo nas cidades. Só que as cidades, elas correspondem a apenas 2% da área do planeta. Ou seja, a gente vai passar por um processo de adensamento muito grande. Vai ter muita gente vivendo junta no mesmo lugar. E para isso dar certo, só tem um jeito. Você criar uma nova forma de administrar cidades, muito mais inteligente e muito mais capaz, por exemplo, de aproveitar os recursos escassos que estão na cidade. Então, a gente vai precisar muito de dados e a gente vai precisar muito de inteligência para administrar a cidade do presente e a cidade do futuro. Eu chamo essa camada nova de inteligência que vai surgir nas cidades de uma espécie de uma segunda eletrificação. A gente sabe que a eletricidade foi responsável pela cidade moderna. É por causa da eletricidade, por exemplo, que a gente pode construir prédio alto. Imagina você construir um prédio de mais de 6 andares sem ter elevador. O que vai acontecer? A partir do sexto andar, só vai morar atletas. E a partir do sétimo andar, só vai morar eremitas. Aquela pessoa que quer romper com o contato com a sociedade. Porque ninguém vai querer subir mais de 7 andares. Então, a essência da cidade moderna é a eletricidade. É o que permite, por exemplo, que a gente bombeie água de um lugar distante para outro e que as pessoas tenham água dentro do território urbano. Essa camada de inteligência é o que vai permitir esse outro salto de urbanismo que vai mudar as cidades do presente e do futuro. Deixa eu dar alguns exemplos básicos com relação a isso. Essa inteligência vai mudar a relação que a gente tem com os serviços públicos. E aí um belo exemplo disso é, por exemplo, o que está acontecendo na cidade de Washington, nos Estados Unidos, que fez uma espécie de uma uberização dos serviços públicos. Eu disse aqui que no Uber, todas as vezes que você toma o serviço, você avalia o que aconteceu. Imagine se esse mesmo princípio fosse aplicado para os serviços públicos. Você entra lá no serviço público, recebe um SMS no seu celular e na hora você diz se a sua experiência foi boa ou foi ruim. É exatamente isso que o Washington fez com esse projeto chamado Grade DC, ou seja, deu uma nota para Washington, onde eles passaram a avaliar todas as vezes que um serviço público era tomado. E aí eles passaram para agregar as notas desses serviços. Eles agregaram essas notas. E dá para ver aqui que a maioria das notas que o Washington recebeu são notas positivas. Há, há mais, há menos, que são notas que dá para passar de ano. No entanto, tem um departamento aqui que recebeu um C+, que aqui no Brasil seria correspondente a um 4, uma nota de reprovação. Que departamento é esse? É o departamento de saúde, Department of Health. Então, se eu sou um administrador da cidade e todos esses lugares aqui estão indo bem e o departamento de saúde está indo mal, onde é que eu foco a minha atuação? Eu foco no departamento de saúde. Isso me permite, como gestor público, tomar a melhor decisão possível de administração. Outro exemplo interessante é o que está acontecendo em Chicago. Eles estão fazendo um monitoramento em tempo real da cidade e criando mapas vivos, mapas interativos da cidade. E aí, esses mapas são alimentados com dados. Então, por exemplo, eles monitoram o número de homicídios em tempo real em Chicago. Então, está aqui o mapa da cidade e dá para ver que homicídios estão concentrados em alguns bairros. Com isso, o que eu faço se eu sou administrador? Eu mando a polícia para aqueles bairros. É lá onde os homicídios estão acontecendo. Mas não é só homicídio. Eles monitoram também diabetes. Dá para ver aqui no mapa que diabetes é muito mais democrático que homicídio. Fica espalhada lá pela cidade. Mas é bom saber onde está tendo alta incidência, porque é nesses lugares que você, então, vai fazer campanha para reduzir o consumo de refrigerante, campanha para melhorar a alimentação, melhorar a merenda escolar e assim por diante. Outra coisa monitorada. Buraco nas ruas. Dá para ver aqui que buraco nas ruas também é muito democrático. Se espalha pela cidade como um todo. Ou ainda, mordida de rato em tempo real. Se vocês forem à cidade de Chicago, nunca vão nesse bairro aqui. Porque a chance de você ser mordido por um rato é elevadíssima. Então, se a prefeitura está preocupada com o rato, é lá que ela tem que mandar a equipe de desratização. Outro exemplo interessante, agora na cidade de Nova York, é, por exemplo, essa iniciativa para mapear lotes municipais desocupados. Se as cidades vão ficar cada vez mais densas, é inadmissível que exista terreno baldio na cidade do presente e do futuro. Então, o que eles fizeram? Esse projeto Living Lots, ele faz o seguinte, se você passar na porta de um terreno baldio, você tira uma foto, faz o upload da foto no site, e eles colaborativamente descobrem quem é o dono daquele terreno baldio. Esse aqui, por exemplo, descobriram que era da prefeitura de Nova York. Era o departamento de parques e recriações. E aí, esse terreno baldio no Brooklyn foi transformado em uma horta comunitária. Melhor ser horta comunitária do que ser terreno baldio. Outro exemplo interessante aqui no Brasil. A gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta uma questão muito triste, que é a falta de mapeamento de vastas áreas da cidade. Muitas favelas aqui do Rio de Janeiro aparecem como áreas verdes nos mapas. Ou aparecem até como vazios, né? Você olha lá, o mapa não tem nada. Só que quando você vai olhar, tem mais de 1 milhão e 400 mil pessoas morando nessas áreas não mapeadas. O Rio de Janeiro tem mais de mil favelas, apenas 0,001% delas são mapeadas. E se você não está no mapa, você não tem correio, você não tem coleta de lixo, você não tem eletricidade, você não tem acesso a serviços básicos de cidadania. E essa é uma área onde o poder público falhou por décadas. E o que começou a mudar essa área? Tecnologia. Vários projetos de empresas de tecnologia, como o Google, Microsoft ou a Fundação Telefônica, que começaram a entrar nessas áreas usando o smartphone celular e mapear o caminho dessas áreas. Mapear onde é que tem loja, onde é que tem bar, onde é que tem escola e assim por diante. Então, essa iniciativa começou a mudar uma área onde o poder público falhou por décadas. Antes de vir aqui, inclusive, eu tirei essa foto da tela daquele carrinho do Google, sabe? Passando em Parada de Lucas. Uma área que já está mapeada agora e já está, inclusive, no Google Street View. Então, com isso, estar no mapa é o primeiro requisito para você receber serviços para a cidadania, etc. Isso começou a mudar no Rio por causa da tecnologia. Então, o meu segundo ponto que eu queria reforçar é que tecnologia e dados vão ser essenciais para as cidades do presente e do futuro. A gente já precisa começar a construir essa camada de inteligência desde já, até para que o poder público possa evoluir na capacidade de prestar serviços públicos, fazendo com que a gente possa, inclusive, voltar a confiar nesses serviços públicos. Agora, claro que, e aí eu boto aqui uma exclamação, é preciso pensar em temas como privacidade, quem é que vai ter acesso a esses dados, é preciso proteger a individualidade dos cidadãos contra a vigilância. Então, tudo isso é importante. Mas, isso aqui, que eu acabei de mencionar, vai ser fundamental para a forma como a gente organiza as nossas cidades. Com isso, eu passo para a terceira parte do que eu queria discutir com vocês aqui hoje. E essa terceira parte, ela vai discutir uma outra forma de se gerar confiança objetiva. A gente está falando de confiança hoje. Como é que a gente gera confiança a partir da tecnologia. E aí, o que eu vou falar com vocês é sobre uma tecnologia muito nova chamada blockchain. O que é a blockchain? É uma tecnologia que surgiu a partir da invenção do bitcoin. O bitcoin é aquela moeda virtual que só existe na internet. Aliás, um bitcoin hoje está valendo dois mil e trinta e três reais. Um bitcoin. Ele não é emitido por nenhum banco central, mas um bitcoin hoje vale mais de dois mil reais. E o bitcoin foi criado para fazer uma transação muito simples, que é uma escrituração monetária. Ele usa um sistema de criptografia onde você tem essas moedas que são transmitidas e vendidas de uma pessoa para outra. E, para que isso seja possível, por trás do bitcoin foi criada essa tecnologia chamada blockchain. E a blockchain hoje é mais importante até do que o próprio bitcoin. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu termino a apresentação do bitcoin, a capitalização do bitcoin hoje, ou seja, o valor de todos os bitcoins somados, é de mais de 10 bilhões de dólares. Então, haja confiança nessa tecnologia. Essa tecnologia hoje, ela é guardiã de 10 bilhões de dólares que estão embarcados nos bitcoins. Mas aí, então, vocês podem me perguntar, mas o que é a blockchain? Como é que eu explico o que é a blockchain? A melhor forma de entender a blockchain é pensar em um banco de dados. Um lugar onde a gente armazena informação. Só que é um banco de dados distribuído. É um banco de dados que se espalha pela internet. Só para vocês lembrarem, isso aqui é um modelo centralizado, descentralizado e distribuído. E a blockchain, ela é distribuída. Opa! Outra característica da blockchain é que ela é consensual. Tudo que você coloca nela, há um consenso da rede a respeito do que está registrado na blockchain. E o outro ponto da blockchain é que ela garante a integridade da informação que é armazenada nela. Uma vez que você colocou algo na blockchain, aquilo nunca vai ser modificado. Vai ficar para sempre daquele jeito. Então, o que muda? Muda tudo. Por exemplo, hoje, para você saber quanto uma pessoa tem de dinheiro na conta dela, você tem que perguntar para uma instituição centralizada ou descentralizada. Então, se alguém perguntar quanto o Ronaldo tem na conta dele? Você tem que perguntar ao Banco do Brasil. Banco do Brasil, quanto o Ronaldo tem na conta dele? O Banco do Brasil vai dizer Ronaldo tem 10 reais. E aí você tem que confiar no Banco do Brasil. Eu preciso confiar no Banco do Brasil. Com a blockchain, essa confiança passa a ser distribuída. Se eu quiser saber quantos bitcoins o Ronaldo tem, você não pergunta para o Banco do Bitcoin. Você pergunta para a própria internet. Você pergunta para a própria rede. Rede, quantos bitcoins o Ronaldo tem? E a rede vai dizer o Ronaldo tem zero bitcoins. O que é verdade, inclusive, infelizmente. Então, essa confiança não é mais uma confiança numa instituição. Ela é uma confiança na própria rede. Então, repassando rápido, se alguém perguntar para vocês o que é a blockchain? A blockchain é um banco de dados distribuído, consensual e que garante a integridade da informação que é colocada nela. Como que ela faz isso? Através de várias operações criptográficas complexas que eu não vou enfrentar aqui hoje. mas o ponto importante é que ela cria o que vem sendo chamado em inglês de uma espécie de um trustless trust. Uma confiança sem confiança. Você confia na rede. Ela gera confiança sem a necessidade de ter uma confiança interobjetiva ou intersubjetiva. dito isso, meu tempo está acabando, eu vou pular umas partes aqui de desafios jurídicos, etc. Eu só quero dizer que os usos que a blockchain vai ter são gigantescos. Vai ter usos para setor financeiro, posse de imóveis, terrenos, chaves físicas, intangíveis. Dois exemplos muito simples disso são, por exemplo, compra de ingresso. Uma vez que a blockchain existe, não faz mais sentido nenhum no mundo você emitir ingresso em papel, em documento físico. Vai ser sempre um token na blockchain. Também não faz sentido existir valores mobiliários. Para que eu vou emitir valor mobiliário em papel? Nota promissória, cheque, e tem gente até que diz dinheiro, dinheiro é um valor mobiliário. A blockchain é muito mais eficiente, ela pode escriturar dinheiro, a gente não precisaria de ter um papel monetário para operar. A tecnologia da blockchain permite isso. Agora, quais são as empresas e as aplicações práticas que a blockchain tem tido? Isso aqui já é casos de aplicações reais. Essa empresa chamada OneName cria uma espécie de uma identidade digital para o usuário escrita na blockchain. A Factom cria uma espécie de um cartório virtual. Você pode registrar, por exemplo, documentos junto com a Factom. Essa empresa chamada Counterparty permite você criar a sua própria moeda virtual. Você pode criar um Ronaldo Cohen. Você pode criar um José Cohen, Maria Cohen, na hora, em menos de cinco minutos. Essa outra permite você registrar propriedade intelectual, chamada Ascribe. E essa outra permite você registrar objetos físicos, chamada Block Verify. Você pode registrar, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton para ter certeza de que ela não foi falsificada, o certificado de autenticidade dela vai estar na blockchain e ligado intrinsecamente ao objeto. Então, você vai poder descobrir se ele é falsificado ou não. E você tem empresas como Slocket, que cria uma fechadura digital baseada na blockchain. Você vai poder abrir a porta da sua casa, por exemplo, se você alugar pelo Airbnb, simplesmente mandando autorização para a pessoa através da blockchain. a pessoa chega com o celular dela, tem um registro na blockchain e a porta se abre. E o último exemplo prático é o que o ITS, que é o Instituto de Pesquisa que eu dirijo aqui no Rio, e o MIT Media Lab, que é o Instituto de Pesquisa que eu represento aqui no Rio, aliás, como o logo do ITS é mais legal que o do MIT, o que a gente está fazendo? A gente emite os nossos certificados acadêmicos pela blockchain, o nosso diploma do ITS não é uma folha de papel, é um certificado na blockchain, o mundo inteiro vai saber que você recebeu um certificado do ITS sem a necessidade de você ter um papel, para sempre aquilo vai estar registrado lá. E a última coisa que eu queria falar com vocês hoje, que na verdade devia ser a quarta e não a sexta coisa, é o meu momento Steve Jobs do dia, até vim um pouco de Steve Jobs hoje, mais tropical, porque não dá para usar a gola rolê e aquele jeito lá, então assim, em primeira mão, eu queria contar para vocês de um projeto que o ITS está lançando, de usar blockchain para aperfeiçoar a democracia. A blockchain pode ajudar a gente a reinventar a confiança nas instituições. O exemplo que eu quero compartilhar com vocês hoje, é um projeto que a gente está desenvolvendo agora, que a gente poderia perguntar o seguinte, e se fosse possível para nós cidadãos propormos uma lei pela internet? Uma lei em que a gente se juntasse aqui, coletasse assinaturas e essas assinaturas automaticamente criarem um projeto de lei dentro do Congresso Nacional. Será que isso é possível? A resposta é é possível, já é possível. A Constituição brasileira diz que se você reunir 1% das assinaturas dos eleitores do país, 1%, a gente está falando cerca de 1.4 milhões de eleitores. O Congresso Nacional é obrigado a aceitar o projeto de lei resultante daquelas assinaturas. O problema disso é que como aconteceu agora com as 10 medidas contra a corrupção, eles conseguiram mais de 2 milhões de assinaturas. Olha só, isso aqui é um caos e é impossível auditar essas assinaturas, é impossível. Então, o que aconteceu é que em papel, em mais de 27 anos de Constituição, não houve ainda sequer um projeto formalmente aceito no Congresso originário de assinaturas populares. O que aconteceu é, quando as assinaturas são alcançadas, um deputado vai lá e propõe ele mesmo o projeto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ficha Limpa. Ficha Limpa conseguiu mais de um milhão de assinaturas e a partir daí um deputado foi lá e propôs o projeto. O que eu estou construindo e o ITS está construindo agora é uma forma de usar a blockchain para conseguir as assinaturas das pessoas de uma forma totalmente transparente, impossível de ser fraudada e com o estabelecimento de uma identificação de cada pessoa que assinar. Então, a gente está lançando a partir do ano que vem esse aplicativo que se vai chamar Mudamos. Ele é um aplicativo baseado na blockchain, baseado em tecnologia móvel que estabelece a identidade do usuário e permite a criação de projetos de lei que você vai poder assinar não assinando nas ruas em papel. Você vai assinar através do seu celular e a sua assinatura vai ficar armazenada na blockchain tendo sido a sua identidade estabelecida por meio desse aplicativo. E essa assinatura vai ser auditável a qualquer momento e infraudável. A chance de fraudar aqui é de 0,000001%. Então isso vai mudar completamente a relação entre representantes e representados. Eu disse que no plano federal a gente precisa de 1,4 milhão de assinaturas. No plano do estado muitas vezes 60 mil assinaturas são suficientes para propor um projeto de lei. No plano das cidades 300 assinaturas na maioria das cidades brasileiras a gente tem mais de 5 mil municípios vai ser possível propor uma lei nas câmaras de vereadores daquelas cidades. Então eu tenho absoluta confiança de que a tecnologia pode mudar a relação entre cidadãos e representantes. Eu acredito muito que a tecnologia vai aprimorar a democracia. Eu confio muito na democracia. Eu passei sete anos da minha vida fazendo o marco civil da internet. Eu aprendi que a democracia ela dá um trabalho inacreditável mas ela funciona só que você precisa de resiliência e usando a tecnologia eu acho que esses processos vão ficar muito mais fáceis e muito mais acessíveis. Então gente é isso me ajudem a resgatar e a construir de novo a confiança nas instituições aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.